Na Câmara foi adiada a análise da prisão de Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar Marielle Franco. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Ruth Moraes. Boa noite, Ruth. Como é que ficou a situação aí do deputado Chiquinho Brazão? Boa noite pra você, Paula, pra toda a nossa bancada e toda a audiência. Então, a análise desse processo foi iniciada às duas horas da tarde, às 14 horas, na Comissão de Constituição e Justiça. A CCJ da Câmara. Tanto três lados, sendo o Gilson Rubens Duarte e o Fausto Pinato, pediram o pedido de prisão pra ter mais tempo e analisar o texto. O relator do processo, ele se manifestou favorável ao pedido de prisão. Mas esses três parlamentares disseram que são muitas páginas pra poder ler e que eles teriam de ter mais tempo pra analisar o ponto de vista constitucional desse pedido de prisão. Então, eles citaram ali que o relatório da Polícia Federal tem mais de 400 páginas, que o voto do ministro Alexandre de Moraes tem mais de 40 páginas e que o relatório do processo de prisão que está na Câmara também precisaria ser analisado. Então, eles pediram mais tempo pra analisar o caso. Os parlamentares do PSOL protestaram, foram contra, porque disseram que o crime já tem mais de seis anos e que agora houve uma resolução por parte da polícia. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele destacou que esse pedido de vista é em desfavor do deputado que está preso. Lembrando aqui que esse deputado, ele foi preso por ser suspeito de ter sido um mentor intelectual do assassinato da vereadora Marielle Franco e de ser um motorista. Então, como esse pedido de vista só começa a contar a partir da sessão de amanhã da CCJ, são mais duas sessões pra ser discutido, e só então esse pedido vai ser levado ao plenário, todo esse relatório de análise da prisão. O presidente Lira, ele poderia evocar pra si esse relatório e ignorar a CCJ. Então, ele traria esse pedido de prisão, esse relatório do deputado para o plenário da Câmara e a CCJ não teria mais essa prerrogativa. Mas Lira disse pra imprensa há alguns minutos que o trâmite seguiria o processo normal e que ele não traria diretamente ao plenário. Na próxima semana, a Câmara não deve ter sessões em virtude da janela partidária, vale lembrar que tem eleições municipais neste ano. Então, a análise desse pedido ficaria só pra segunda semana de abril. Então, retornando dia 8 de abril, dia 9 de abril, ali na segunda e terça-feira, a CCJ retomaria a discussão sobre o tema depois do pedido de vista e iria para o plenário apenas na quarta-feira 10. Então, ainda tem todo esse trâmite em volta da prisão desse deputado. O deputado Chiquinho, que está preso no complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília, ele participou dessa sessão na CCJ mais cedo via online. Então, ele estava ali pelo aplicativo Zoom. Então, ele participou por meio de vídeo e usou ali cerca de 3 minutos, fora o tempo do seu advogado, para poder se defender. Ele destacou que tinha, abre aspas, um bom relacionamento com a vereadora Marielle Franco, quando ele era vereador com ela no Rio de Janeiro em 2018, e negou todas as acusações da Polícia Federal.